Acho que tem uma coisa que a gente precisa sempre discutir e falar sobre e por isso que eu vou trazer esse assunto de novo aqui para os meus stories. Ontem saiu o meu vídeo dando banho na luz, saiu muitos sites, né? E aí os comentários, eles expõem uma realidade muito triste brasileira porque são comentários de mães e mulheres que não confiam nos seus respectivos parceiros, os seus maridos ou pais e suas filhas, por exemplo, para dar o banho na criança por conta do nosso cenário absurdo de... Então, eu estou falando no mundo porque senão o Instagram vai derrubar minha conta igual derrubou da última vida. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso. Nos comentários, muitas mulheres, muitas pessoas falavam do quanto era errado o pai dar banho na filha, na bebê, e para justificar a sua resposta, eles sempre contavam, muitos contavam casos que aconteciam às vezes na própria dentro de casa ou com uma pessoa próxima. E infelizmente isso é real. Os números desse tipo de situação, a maioria acontece dentro de casa. Infelizmente com os parceiros, com os... É muito triste falar isso. Só que eu acho que o caminho para a gente evitar esse tipo de coisa não é tipo essa situação. Todos os pais não podem dar banho nas suas filhas, generalizar, porque eu acho que isso não resolve. A gente tem que ter... Eu acho que ter algum... Principalmente nessa fase tem algumas coisas que a gente tem que introduzir ali na educação dos nossos filhos, dos nossos bebês, para que a bebê cresça entendendo, por exemplo, que o corpo dela é sobre ela, é dela. Eu toco nesse ponto, eu estou falando sobre consentimento, sobre a importância de a gente passar para os nossos filhos, independente da idade, o que é consentimento, né? Tipo, para eles entenderem o que é respeito, para eles se respeitarem, para eles respeitarem também, né? E para eles saberem que saindo desse... Desse comportamento de consentir ou não qualquer situação que aconteça com a criança, ele vai saber que é errado. Porque muitas situações... Muitas de situações acontecem de casa pela inocência da criança, porque a criança nunca ouviu falar. Acha que está acontecendo ali. É super normal. Entendeu? Porque ela não sabe o que é errado. Não tem discernimento sobre o que é errado, o que é certo. Ela vai descobrir o que realmente aconteceu anos depois, na fase adulta. E aí a gente tem muitos adultos que descobrem que foram nessa fase, dessa forma. Porque naquela época nunca foi falado isso com ela.